A gente é pelo sempre Só o amor é quem faz A gente é pelo sempre Gente que faz Gente que ama Gente da paz A gente é pelo sempre Gente que faz Gente que ama Gente da paz Só o amor é quem faz Só o amor é quem faz Vamos pra rua, cidadãs, celebrar Dia do bem, na cidade pela paz Vamos pra rua, cidadãs, celebrar Segura a onda, não desista jamais Pois a diferença é você quem faz Segura a onda, não se sinta incapaz Na rede do centro, ninguém fica pra trás A gente é pelo centro, gente que faz Gente que ama, gente da paz A gente é pelo centro, gente que faz Gente que ama, gente da paz Só o amor é quem faz 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 Amém.